Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método de duplicação massiva Pra você tá faturando aquela grana monstra rapaziada Exatamente isso Galera, depois da gente gastar muita grana aí né Com esses Merge maravilhoso aí Bom que a gente tá tendo esse Merge Oh, ressuscitação do GTA aí Comunidade, todo mundo louca É o seguinte, gastamos dinheiro né Precisamos retornar essa grana Então eu estou aqui numa sessão de convite Vamos precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Vic Tones Valeu parceiro, obrigadão pela força Vamos precisar da ajuda de um amigo, beleza pessoal Realmente é necessário Pra se tornar uma duplicação super massiva Um carro a cada um minutinho e meio aí Sei lá, menos, um pouquinho mais Depende da sua agilidade, beleza Vamos pro requisito aí, topzera tá Vamos precisar da arena Tá bom, vamos precisar da arena Beleza, pra gente poder fazer Esse bug aqui Aqui na Maze Bank você vai comprar o Motoclube Aqui vende o Motoclube né Aqueles ícones vermelhinhos ali O Motoclube E o Complexo, tá bom Beleza, show Aí a gente vai agora pra Warstock E a gente vai precisar ter o Avenger Tá bom Vamos precisar ter o Avenger Dentro do Complexo a gente vai ter que ter um veículo armado Pra dar seta pra direita no Avenger também Tá bom pessoal E aí a gente vai precisar do Centro de Operação Móvel No espaço 2 a gente deixa o módulo vazio Oficina de Armas e no Espaço 3 a gente coloca a opção de Armazém Pessoal de Veículo Beleza A gente vai precisar Tá bom Galera É o seguinte Esse método aqui Ele é mais pro PS4 Tá bom Ele é mais pro PS4 aqui Eu acredito que pro Xbox One vai ser muito difícil conseguir fazer dessa forma aqui E eu vou trazer um outro método massivo Pra galera do Xbox One Beleza Então se você quiser do Xbox E quiser testar Pode testar Fica à vontade Galera Numa garagem de vocês vai ter que ter umas motofagios Eu vejo que aqui não tem motofagios nessas garagens que eu uso mais pra poder duplicar Né Então a gente vai precisar de motofagios e o motoclube como eu já falei Então peraí que eu já vou ligar aqui Já vou na internet na verdade Vou comprar motofagios ali naquela garagem da minha Da minha lista ali que é a Santo Alta 10 Tá bom Vou comprar aqui Motofagios A gente vai precisar né De motofagios aí Motos pelo motoclube Tá bom galera Então vou comprar aqui algumas motinhas aqui Pra gente Cada carro que a gente duplica aqui Vai pegar a placa dessa moto Então é duplicação com placa limpa Cada carro duplicado Ganha uma nova numeração de placa Então é placa limpa É glitch bom Beleza Vamos deixar nossa restauração em última localização Né Então por isso que eu tô aqui em frente à arena Eu vou fazer um save aqui Mudar o traje Pra poder marcar essa localização Como última localização né Esse local aqui Pra me restaurar aqui Depois do bug Tá bom Então galera Pra mim Pra mim ser mais rápido Eu vou teleportar com Com o golpe Do Lester aqui Do Bogdan Tá bom Já pra mim direto pro complexo Como vou precisar do complexo Então você pode ir por teleporte de missão Ou pegar Faz aqui O salve na restauração ali E aí você vai de helicóptero Chegando no complexo Você convida o seu amigo Tá bom Já convida ele pra vir pro complexo Larga ele lá Vem de teleporte Né Ou de buzzer E depois você convida ele Beleza Eu vou usar Esse veículo aqui Tá bom Que é um veículo Que a gente consegue Dar seta pra direita Ali pro Avenger Beleza O Avenger precisa Daquela esquema de oficina Pra poder entrar aqui Tá bom Então eu tô usando Esse veículo Você pode usar Um outro veículo Que dá seta pra direita Um revolter E assim vai Veículos armados Que dão seta pra direita Beleza O amigo entrou junto Beleza E aí galera A gente primeiro Sai do carro aqui Tá E depois a gente Vai entrar novamente Tá bom A câmera do amigo Vai tá ali Pra auxiliar vocês Beleza Então o que que o amigo Vai fazer Ele vai levantar o celular Vai jogar serviço rápido Tá bom Vai vir em atividade Dados ou queda de braço E vai colocar pra entrar Com amigos na sessão Tá bom galera Ele vai clicar Beleza Olha lá Deu erro ali pro amigo Não tem problema Você já fica em cima De sair do Avenger Tá vendo que a minha opção Já tá em cima de sair do Avenger Então o amigo Deu erro ali Ele vai de novo Tá bom Ele vai Olha lá Aí vai ficar procurando O serviço Assim que aparecer 1 barra 2 Ali Tá bom galera Eu vou poder seguir ele Então não esquece Você fica em cima De sair do Avenger Você que vai duplicar No caso eu O amigo tá procurando O serviço ali Assim que aparecer Olha lá 1 barra 2 Perfeito Eu já posso seguir o amigo Tá bom galera Então eu vou apertar Ali O menu do PS4 E vou lá em amigos Vou achar o amigo Tá bom Se tiver outra opção De você ir lá Seguir o amigo Vocês vai E tem outras opções Eu vou por aqui Amigo Vou vir em todos os amigos Vou achar Aqui o meu amigo Que tá me ajudando Vou clicar no nome dele Vai ter a capinha do GTA ali Tá bom Vou ali pra baixo Pra direita Um capinha do GTA Clico Vai ter a opção De entrar Eu clico Carregou Cancelo Duas vezes o botão PS Bem rápido Já vai ficar em cima De entrar Eu clico de novo Pra dar uma carregada Beleza Cancelo Então agora é o seguinte Eu vou clicar Pra sair do Avenger Duas vezes o botão PS E clico Pra entrar no jogo dele Tá bom galera Bem rápido Clico pra sair do Avenger Duas vezes o botão PS Clico pra entrar no jogo Conta 1 2 3 Clica em tem certeza Agora 1 2 3 Clica no incapaz Beleza Vai dar essa bugada Vamos aparecer no limbo O amigo vai ficar na tela preta Veja ali do lado Que ele tá na tela preta Você fica parado aqui no carro Que você vai morrer Automaticamente Agora Beleza Olha lá Morreu E o amigo fica na tela preta Deixa ele lá Veja que a nossa restauração Ficou ali Em frente à arena Por isso que eu fiz aquele esquema De salvar Ali fazer um save E deixar a restauração Em última localização Pra gente poder aparecer aqui Pra ser tudo mais rápido Galera O amigo tá na onde? Ele tá bugado Dentro do carro O carro aparece em frente à arena Olha que bug doido Mas é de boa No PS4 isso aqui é de boa Por isso que eu falo No Xbox isso aqui vai ser sofrência Eu tentei Mano é ruim demais Tá Então vamos matar o amigo Um killzinho pra nós aqui Pra ajudar Esse amigo tem que ser top né Ele vai ajudar ainda Vai morrer Porra Então tá galera É o seguinte Matou o amigo aí Pra ele desbugar Se você seguir com o modo de mira Diferente o amigo Também ele desbuga Tá Mas já vamos matar aquele logo Ele olha Desbugou Beleza Agora ele vai ajudar a gente A duplicar Tá bom Então a gente já vamos chamar O nosso centro de operação móvel Tá certo galera Ele vai restaurar aqui Em frente à entrada ali Do estádio da arena de guerra Topzera Você fica meio que de costa Pra ele aparecer ali atrás Tá bom Amigo vindo lá A rua aí doido Vai morrer Então tá Ó Já apareceu Tá Vamos pegar um veículo aqui Pode ser um veículo de rua mesmo Já vou roubar esse carrapi Então galera Já vai arrebentando no botão de like Sem dó Dá aquela compartilhada Vamos ganhar grana Buga aí O like Tá bom Buga a compartilhização Dá aquela moral pro hermano aí Tá bom Já estamos voltando daquele pique Vamos pegar o centro de operação móvel Vamos parar aqui do outro lado da rua Pra ficar estretamente aqui Na direitinha Aqui ó No barro aqui Beleza No barranquinho aqui Em frente à arena Tá Agora vou me aposentar de chefe Vou me registrar de motoclube Que eu já falei lá no começo do vídeo Que tem que ter um motoclube É necessário É obrigatório ter um motoclube Se é um motoclube Não tem como fazer nada Vai retorna o veículo que fica bugado ali Que é aquele veículo ali Né O Stromberg Tá bom Que eu buguei lá dentro do Avenger E agora galera Vamos chamar qualquer moto aqui A primeira moto pra bugar Não perde Tá Então vou chamar qualquer uma aqui Que não vai perder A primeira moto não perde A que vai perder A que vai chamar depois Quando o amigo estiver no primeiro veículo Que a gente chama Ó O amigo vai pegar Essa moto aqui E ele vai subir Né Ele vai subir nela Vai parar ali na esquina Que ali na esquina Dá pra gente ver Que eu vou mostrar Tá bom Então é o seguinte Ó Vou ir O amigo vai parar ali na esquina Vou vindo aqui pra frente da arena E veja que a opção de retornar veículo Muda quando a gente pega uma distância Olha lá Dá pra chamar outro veículo E você vai chamar aquelas motofagios lá No começo do vídeo que eu falei Clica nenhuma Clica aí Clica aí Ó Veja que o amigo não é expulso da moto Por causa do bug Aquele bug louco lá Que a gente fez lá no complexo Tá bom Olha lá O amigo continua em cima da moto Ele fica aí Ele não sai daí não Fica aí meu camarada A gente vai entrar dentro da arena Tá bom E aqui dentro Tem que ter o carro Que a gente vai duplicar Tá bom Eu vou duplicar o Easy Que é o carro que ganha mais grana Que é da arena war Compra um Tuna Faz a melhoria da arena war Tá certo Então ó Ele tem que ficar nesse canto Dessa parede perto da saída E um outro carro Do outro lado ali Veja só Eu vou entrar no carro Que eu quero duplicar Que é o Easy Você pode duplicar Carros da Benny também Tá bom galera Os únicos que dá pra vender a cópia Carro da Benny E carro da arena Carro super Dá pra duplicar Porém não dá pra vender a cópia Vai ter que vender o original E ficar com a cópia Vou vir de rézinha aqui ó Vou travar a porta Do motorista e do passageiro Trava a porta do motorista no carro E trava a porta do passageiro Na coluna Saiu do carro Ele vai começar a teleportar Então é a posição correta Vem até a porta da saída A opção de sair ali ó Clica pra entrar no carro Teleportou Massa Top Agora bem rápido Triângulo e X Bem rápido X e triângulo Bem rápido Os dois juntos ao mesmo tempo Vai ter que fazer o que? Vai ter que sair Vai dar um clarão No carro ali ó Ele vai teleportar com o carro Lá pra fora É bem rápido Triângulo e X Triângulo e X Bem rápido Os dois juntos Olha lá ó Vocês viram galera? Então ele já apareceu Do lado de fora com o carro É essa a forma que vocês Vai ter que fazer Agora galera Agora é massivo Agora é massivo O bug inicial do complexo Lá não vai ter que fazer de novo Tá? Então ó Vou ficar aqui perto do meu amigo Veja minha placa Smoking O amigo desce da moto Da moto ali E olha só Vai pegar a placa da faixa Que eu chamei Olha lá ó 161 Placa personalizador Smoking Agora veio com a numeração Final 161 Que é a placa É a numeração Da faixa Então aquela moto faixa A gente perde Ela é um investimento Pequeno pra ganhar Muita grana aqui A gente gasta 5 mil Mas a gente ganha Mais de 1 milhão e meio Mano É muito dinheiro Tá bom? Entrou Salvou o carro Dentro do centro de operação móvel Ele pode estar cheio Ou pode estar vazio Tanto faz Beleza? Sai com esse mesmo veículo Tá bom? Larga ele ali na esquina Esquina estratégica O amigo só entra Ele não precisa ficar andando Ele só entra E fica com o cu Quietinho ali Fica parado Deixa a bunda quadrada ali Fica ali Rapidinho Agora a gente entra de novo E vai fazer o mesmo processo Se afasta Fica em frente à arena Ali já perto de entrar Quando mudar a opção de retornar Você pode chamar veículo A gente clica na faixa Clica na faixa Clicou? Veja que o carro O amigo não sai do carro Olha lá Ele não sai Ele tá bugado Tá bom? Agora a gente entra de novo na arena E aí galera A gente vai repetir esse processo infinitamente O bug inicial do complexo lá do Avenger Só faz uma vez Depois do bug É um carro a cada 1 minuto e meio 2 minuto no máximo Massivão Demorou? Rebenta no botão de like agora Tá assistindo até aqui Miserável Deixou o like Ah miserável Então vamos lá Ó Vai de novo Né? Até o carro que você quer duplicar Veja que a gente não perde o Easy A gente não perde o Easy Tá bom? Que a gente vai duplicar O veículo que a gente vai duplicar A gente não perde Entra nele Você vai acelerar Vai ali ó Pum De ré ali ó De quebrada Trava a porta do motor Do motorista E trava a porta Do passageiro Trava direitinho aí Tá bom família? Trava direita aí ó Tá teleportando? Vamos ver Encosta aqui e clica Ó Teleportou Beleza Vamos ver Vamos ver se tá teleportando Olha lá Não tá teleportando Tá vendo? A porta tá afastada ali ó Vamos lá arrumar isso aí Vamos arrumar isso aí Dá uma ajeitadinha aí Tem que arrumar direito Tá bom família? Só ajeitar ali Pega o esquema rapidinho Tá bom? Vamos encostar lá Teleportou? Vamos ver Dá uma ajeitadinha aqui Miserável Olha lá Teleportando Acho que não tá muito bom ainda não Viu? Tá muito bom não Deixa eu ver Encosta na porta e aperta Pro triângulo Olha lá Não tá teleportando não Então vamos ajeitar aí Tá bom família? Então deixei aqui pra vocês verem Tem que arrumar direito Tá? Tem que arrumar direitinho Travar bem a porta Agora sim ó Subiu em cima do carro ali É uma posição boa Vou me encostar aqui Aperta pra entrar no carro Hum Mais um pouquinho Olha lá ó Teleportou Beleza É que muito no cantinho ali não dá Vem mais pro meio da porta Tá bom galera? Pra cá ó Teleportou? Olha lá ó Bom Perfeito Vem pro meio da porta Teleportou? Pronto Agora vai galera Fica em cima de sair X e triângulo Junto ao mesmo tempo X e triângulo Que é pra sair E entrar no carro Olha lá Rapidão Deu a tela Se você sair de a pé Não tem problema Entra de novo E vai lá e ajeita o carro Tá bom? Veja galera Veja galera Que o amigo tá quietinho Ali no carro E aí ó Deixa eu arrumar a posição Pra vocês verem ali O momento que ele sai do carro Ele Eita miserável O momento que ele sai do carro O meu veículo Pega a placa da Faggio Duplicadão Olha lá A duplicagem A duplicagem monstro Sai do carro Saiu Olha lá Mudou Final 502 Carro duplicado Com sucesso E com placa limpa Tá bom? Dá uma seta pra direita aqui Confirma o armazém lotado Os veículos Que a gente duplica Onde que vai parar Irmã? Não entendi tudo Só não entendi o final Então tá Onde ele vai parar? Nas garagens da Faggio Família Pronto Ainda ficou É um glitch organizado Você duplica E ainda ele vai parar Nas garagens certinhas Das Faggio Não vê se pode Isso não é insano Tem que bugar o like Eu quero ir bugando Esse like aí Tá bom? Ó Vai lá no mecânico Vou ligar aqui Vou mostrar pra vocês Tá? Lembra que eu comprei As motinhas lá Ó Tô com um carro duplicado Aqui né Esse é um duplicado E o outro tem que tá Lá na garagem das Faggio Olha lá Olha lá Olha lá Então galera É insano Bugante Vamos arrebentar No botão de like Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Victones Valeu pela presença E pela ajuda Galera Arrebenta no botão de like Compartilha Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau